Fala pessoal, André aqui, beleza? Vamos ver aqui ao vivo essas notícias aqui que foram indicadas pelo Ferreira, M32 e o Alan, tá? Notícias bem interessantes, cara. Nós vimos aqui que o Elon Musk deu uma... deixou a gente sonhando, deixou a gente sonhando. E deixa eu mostrar o porquê, né, cara? Aqui nós temos uma conversa lá em 2017, onde o Elon Musk falou, cara, eu amo o Twitter, cara. E é um cara que o Dave Smith me largou pra ele. Então tu deveria comprar o Twitter dele. Quanto é que custa, né? Quanto é que custa, né? E comprou o Twitter, há um tempo, alguns anos depois, comprou o Twitter, com muito dinheiro alavancado, dinheiro emprestado com juros negativos, com toda aquela questão linda e maravilhosa que o capitalismo opressor nos oferece, né, cara? E estamos aí vendo o que está acontecendo hoje, né? Mas agora vem a melhor parte, agora vem a melhor parte, porque eu não tô aqui pra babar ovo de Elon Musk, mas... Mas, olha o que o Elon Musk acabou de fazer. O Joaquim Teixeira... Cara, isso não é meme, tá? Isso aqui é real mesmo. O Joaquim Teixeira largou um... Boa tarde, Elon Musk! O maior problema do Brasil é chamada TV Globo, né? E tal, é conhecida como Globo Rubbish, né? Baboseira Globo e tal, por aqui. Você poderia facilmente gastar alguns dólares e comprar essa empresa demoníaca pra salvar o nosso país, né? Ele botou aqui a rede esgoto de comunicação aqui, né, cara? E o Elon Musk respondeu pra ele... Quanto custa? Quanto custa? Elon Musk está fazendo a gente sonhar, né, cara? E pra quem não sabe, a Rede Globo tem passado por uma mega reestruturação. Eles demitiram dezenas, centenas aí de atores, né? Tinha atores que eles pagavam, assim, eles pagavam um salário pro cara. O cara trabalhando ou não, o cara recebia um salário fixo só pra não assinar com a SBT, com a Band, com outras empresas, né? Então eles tinham um contrato de exclusividade com dezenas, centenas de grandes artistas, né, cara? Grandes estrelas aí da TV brasileira e muitos desses artistas foram agora deixados... Não vou falar deixados de lado, mas o pessoal falou Cara, esse contrato de que você não está produzindo nada e a gente fica te pagando um salário não vai mais funcionar. Porque até antes era muito mais fácil, né, cara? Porque o governo gasta bilhões, gasta centenas de milhões de reais gastando dinheiro na Rede Globo, né? E é muito fácil, quando vem uma verba dessa de graça, eu também teria um monte de funcionários aí, um monte de gente que não faz porra nenhuma. Eu também estaria pagando os salários deles, né? Mas a Globo está passando por uma grandissíssima reestruturação, seja demitindo vários desses artistas. Eles venderam já uma parte do Projac, agora eles estão, parece que eles querem vender o Projac, né, as estruturas da Rede Globo, mas pagar aluguel sobre o que eles vão ficar usando. É uma doideira, é uma doideira, mas eles estão se reestruturando. A Globo está sentindo, a Globo não é boba, cara, tu pode ter certeza que por mais maquiavélica que seja, ela não... tem muita gente inteligente lá dentro, tá? Tem muita gente extremamente inteligente e eles já estão vendo que o futuro é fazer um downsizing, né? Diminuir um pouco de tamanho, botar mais o pé no chão e fazer daqui a pouco alguns cortes ali pra se manter vivo, né? Isso é completamente normal, tá? Mas vamos ver, será que o Elon Musk vai comprar a Rede Globo, cara? Compra e fecha! Ia ser uma doideira. Compra e fecha! Servidores da Universidade Federal de algum lugar colocaram uma placa fora Lula no portão da Universidade. Se eu soubesse que o Paiinho ia fazer tanta raiva em Funça, eu teria apertado o 13, né? Tá aqui fora Lula, inimigo da educação. E eu já falei pra vocês, e lá no Discord tem muita gente falando isso, que é Se eu soubesse que o Lula ia fazer tanto estrago, eu teria feito campanha pro Lula, cara. E tá aqui mais um exemplo. Vale lembrar que a gente poderia ficar uma live inteira mostrando aqui, cara, Ela tem dezenas e dezenas de universidades dentro do Brasil lutando aí contra os cortes da educação do Lula. Vale lembrar que, vale lembrar que, quando o Bolsonaro fez lá alguns contingent... Contingent... Como é que é o nome da palavra? Quando ele contingenciou o dinheiro, quando ele segurou o dinheiro por um tempo, ó, As contas do governo do Bolsonaro não estavam fechando. Aí Bolsonaro segurou, acho que 200, 300, 400 milhões e falou Galera, vamos ter que segurar um pouquinho aí, aguenta aí, que nós vamos ter que recalcular algumas coisas aqui. Meu Deus do céu! Bolsonaro inimigo da educação. Bolsonaro ia acabar com os pobres. Bolsonaro ia matar preto, ia matar mulher, ia matar criança, ia matar homossexual. Ia começar a terceira guerra mundial. Ele, o Trump, ia ter um filho. Ia ser a reencarnação de Hitler. Só que o Bolsonaro falou, não, agora liberou. 15 dias depois, 20 dias depois, liberou lá. Deu tudo certo, não fechou nenhuma faculdade. Ninguém ficou sem alimentação. Tá tudo tranquilo. Ficou tudo certo, não ficou? Ficou, ficou, show de bola. Só que agora, o que acontece? Lula está cortando. Uma coisa é, segurei o dinheiro, esperei um pouquinho, refiz uns cálculos e, pum, liberei o dinheiro de volta. Outra coisa é, peguei o dinheiro, ah, vou mandar aí os meus assessores pra Cuba, o pessoal vai viajar pra caralho, a Janja tá precisando de uma cama nova, um sofá novo, umas gravatas novas pro Lula, camisetinha de 4 mil reais. É isso aí, meus queridos. Faz o L, bando de funcionário, filho da puta.